Em 1985, saídos de Brasília, três moleques entravam para o rock e lançavam o primeiro disco. Em 1995, os três garotos faziam seu último show. A MTV quebra as barreiras do tempo e promove uma grande homenagem à maior banda de rock do Brasil. Tributo Legião Urbana. Para homenagear Renato Russo, a MTV foi buscar o maior ator do país. Mas o que a Legião é na minha vida, eu acho que a Legião Urbana definiu o que a minha geração se tornou. Documentário do treinamento e transformação de Wagner Moura e da banda. Um show com transmissão ao vivo e exclusiva da MTV. Tributo Legião Urbana com Wagner Moura. O Espaço das Américas em São Paulo. A MTV tem um encontro marcado com a emoção do rock. E você é nosso convidado. O Espaço das Américas em São Paulo. 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 O Espaço das Américas em São Paulo.